Diga-me o que toca a você, o que toca a você Diga-me o que toca a você, o que toca a você Diga-me o que toca a você Os sentimentos, os sonhos de instrumentos musicais Uma poesia, uma música ou uma pintura Um sorriso, uma declaração de amor Um beijo, um abraço ou uma curtida no perfil Diga-me o que toca a você O que toca a você Diga-me o que toca a você Um filme ou uma comédia romântica Diga-me, diga-me, diga-me Os sentimentos, os sonhos de instrumentos musicais Uma poesia, uma música ou uma pintura Um sorriso, uma declaração de amor Um beijo, um abraço ou uma curtida no perfil Diga-me o que toca a você O que toca a você Diga-me o que toca a você O que toca você, diga-me O que toca você Um filme ou uma comédia romântica Um filme ou uma comédia romântica Diga-me, diga-me, diga-me Diga-me o que toca você Diga-me o que toca você Diga-me o que toca você O que toca você O que toca você